Seu Bolivar Conceição Seu Bolivar Conceição Seu Bolivar Conceição Deus lhe pague, deu-lhe ajude, desculpe minha atitude, avise dona Getude, não fiquei porque não pude. Eu vou fazer o meu verso, canto ele aqui na rima, eu vou mandar um abraço, pra Braul e dona Celina. Seu Bolivar Conceição Deus lhe pague, deu-lhe ajude, desculpe minha atitude, avise dona Getude, não fiquei porque não pude. Seu Bolivar Conceição Deus lhe pague, deu-lhe ajude, desculpe minha atitude, avise dona Getude, não fiquei porque não pude.